Sigamos, porque o ministro do Sul, André Mendonça, autorizou que a Polícia Federal intime a deputada catarinense Júlia Zanatta, do PL, sobre as postagens que ela fez nas redes sociais, aí com a arma na mão e citando também o presidente Lula. A PF vai intimar a deputada em até 15 dias, mas ela não vai ser obrigada a comparecer. Essa notícia crime foi protocolada pelos deputados Alencar Santana e Zeca Dirceu, do PT. Eles acusam o Zanatta dos crimes de ameaça, incitação ao crime e apologia de crime. Para o UOL, a deputada disse que são tempos sombrios. Acho que ela foi bem precisa, hein, Sacamotto? São tempos sombrios de fato. É, a Lincrose, inclusive, acho que era uma... Oi, desculpa, tá me ouvindo? Voltou, voltou, deu uma piscada e voltou. Ah tá, desculpa, perdão. São tempos sombrios é o tipo de mensagem que é negativa, né, Diego? Tipo, você tem uma... Manteve-se, né, uma estética da violência que foi muito elaborada durante o governo Jair Bolsonaro, ela se manteve nas redes sociais, né, ela se manteve, né, ou seja, você vincular armas, você mandar, você, na verdade, promover dessa forma. Você acha que tá promovendo a segurança pessoal das pessoas? Não, você tá promovendo a violência, tá promovendo o ódio, inclusive, contra outros políticos, né? Então, é uma situação complicada. É claro que ela foi uma deputada eleita, né, mas isso não dá a deputados eleitos o direito deles atropelarem, né, os princípios da república, os princípios constitucionais. Então, eu acho importante que sim, ela responda à polícia, ela responda perante o Ministério Público, que é a justiça, né, por conta dessa promoção de violência. E ela é conhecida, né, ela faz uma... A gente vai até comentar sobre outra colega dela do Congresso Nacional hoje, né, que também tá no fio da navalha da justiça, né, por conta dessa promoção de violência, né, mas isso precisa parar, Diego. A gente tem no Brasil uma tendência já, isso não é de hoje, né, e não veio com o Bolsonaro, mas de resolver as coisas na base da porrada, resolver as coisas na base da bala e da violência. Esse tipo de promoção feita por políticos e pessoas que são consideradas exemplos por outras, né, apenas, na verdade, reafirma esse lado negativo do brasileiro, esse lado que a gente semeou por tantos anos, em 500 anos de história, e que nos últimos quatro anos foi também duramente semeada por parte do presidente da República, que fez um libera-geral em armas, né, então... E isso tem consequências. Consequências aonde? Consequências nas escolas, com tiroteios, consequências na disputa política. Tivemos um monte de assassinatos políticos, né, como a morte de Marcela Arruda pelas mãos de Jorge Guaranho, em julho do ano passado, o petista morto pelo bolsonarista, né, simplesmente porque tinha feito uma festa de aniversário com base temática de Lula, né, então tem muita coisa que está acontecendo que a gente não vai frear simplesmente com a derrota de Bolsonaro nas urnas, a gente vai frear, inclusive, com a justiça, chamando as explicações cada vez que uma coisa assim acontecer. Obrigado, sim. Obrigado, sim.